Toma, toma, vai pro lago, toma isso lá, nega, toma, toma, toma É isso aí, vamo lá, vamo dançar, vamo curtir Com um grande agradecimento da fábrica do lanche, vê só Eu quero ouvir, vai É o bicho É o citação melhor de rir, brilho E o quê? E vai, 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 vai Solta aí E vai, 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 vai E vai, vai, tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, porque essa mina é bem barata Milhão dá espaço pra ela, porque a potência é brava Vai, tá, 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 tá E vai, tá, 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 tá Não pode jogar É isso, com um grande agradecimento, fabricando lanche, passeio de brindinho E vai, 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 vai Bom, vai, 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 vai E vai, 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 vai E vai, 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 vai Hoje eu tô pesatão, carregando baixo É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar batejo O mano tá tipo o bom e as mina como granada Sim pessoal, venha conhecer a fábrica É isso, fábrica do lanche A melhor de Ribeirão e região E tem localizado pertinho de você Na rua Genoveva Onófrio Barban 679 No planalto verde pessoal Agora eu quero ver ele para os velhos tempos Olha a brincadeira da tomada Chega pra casa, brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alvo O seu parra também coloca a mão pro alto Olha a brincadeira da tomada Chega pra casa, brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alvo O seu parra também coloca a mão pro alto Vem, 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 vem A mão direita, a mão esquerda Deixa a coladinha e vai, vai, vai Deixa pra casa, 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 casa O seu bar também coloca a susto alto Fora a brincadeira da tomada Chega o bar, chega a brincadeira da tomada Seus braços como cadeira do alto O seu bar também coloca a susto alto Bruna com direita, bruna com esquerda Deixa colar aqui, vai na cabeça Encaixa, 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 encaixa Encaixa, 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 encaixa Remexe a caixa, encaixa, encaixa Encaixa, 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 encaixa Remexe a caixa, encaixa, encaixa Olha o fundo, sem dúvida, encaixa, encaixa Remexe a caixa, encaixa, encaixa Vem, encaixa, vem, encaixa, vem, encaixa, vem, encaixa Remexe a caixa Tá todo mundo cheio de energia O que a gente quer é a atenção Vamos lá Tem um sensação na fabrica do lanche Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá, pra brincadeira da tomada Chega pra cá, pra brincadeira da tomada Chega pra cá, pra brincadeira da tomada Remexe a caixa Caixa, encaixa, 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 encaixa Vamos lá Remexe a caixa Caixa, encaixa, encaixa, vem, mó Caixa, encaixa, remexe a caixa Eu não quero ver! Com você vai o André que tá apaixonado! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu não queria dar nenhum motivo do meu apamento emocional Vivo, não vivo, não vivo, é lance o amor E aí chegou postando na minha recuada Treu a minha boca que é acelerada Ela é coada Música Pessoal, só um menos de um para respeitar a igreja aqui. É isso aí, finalizou o nosso passeio no show que o Jack já conhece. Quero ver você fazendo um quadradinho nesse ritmo aqui, ó. Muito obrigado, pessoal! Hoje é fogo no papinho, bailou só de uísque, lança, chapéu. Abril, sensação aí, ó! É sensação! É isso, pessoal! Muito obrigado! Foi um grande agradecimento!